Olá meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E com indicação aí de um comentário que ouvi, se eu encontrar eu vou colocar aqui Eu fiz o vídeo sobre os jogos menos gerados, né, dos mais gerados ao menos gerados dos Dark Souls Me deram a ideia de fazer isso com as platinas do jogo Como o jogo tá bastante ali, né, e as informações pra mim é um pouco mais fácil de pegar Eu vou fazer essa comparação de platinas aí no Playstation Mas eu acredito que não deva ter tanta discrepância aí E vamos ver qual Souls é mais difícil de platinar ou pelo menos qual foi menos platinar Porque assim, é, acho que se ele foi menos platinado é porque ele consequentemente é difícil também E algumas coisas aqui acho que não vai surpreender muito vocês não Então antes de começar o vídeo não se esqueça, dê seu like, se inscreva no canal E eu vou colocar aqui na ordem, tá, do mais para o menos, então vambora Bem, vamos começar aqui com o jogo mais platinado de todos Então eu deveria dizer que esse é o mais fácil de ser platinado Possivelmente que nós temos ele, Elden Ring Com 10.5% dos jogadores platinando um jogo Um número bem expressivo pro game O Elden Ring de fato tem uma das platinas mais fáceis da From Software Junto com outro jogo aí que vai chegar a vez dele, né Porque o Elden Ring, se você quiser, você pode fazer o esquema dos saves O que te permite zerar tudo em apenas uma jogatina Você praticamente não tem nenhum missable, né Nenhum item que você perde com exceção de uma arminha Que você pode perder, que aconteceu comigo até Mas é muito tranquilo você rushar até ali e pregar aquele item que falta, né Então assim, a platina do Elden Ring é bem tranquila Basta você fazer tudo que tem no mapa E você não precisa zerar o jogo várias e várias vezes Agora em segundo lugar, quase empatado Com 10.1% nós temos o Sekiro Pois é, um dos títulos mais difíceis de feito pela From Software Entretanto, é um que tem uma platina relativamente tranquila Eu não concordo dele ser a segunda mais tranquila Mas ainda assim, eu acho ela bem de boa A do Sekiro eu acho que a coisa mais complicada É você pegar todas as habilidades que requer que você fique farmando muito No geral, você pode zerar umas duas vezes que você consegue a platina dele Eu zerei umas cinco vezes que era pra poder pegar mais XP Pra poder conseguir farmar mais rápido Pra mim funcionou assim Mas ainda assim, é muito tranquilo É muito de boa a platina no geral do Sekiro O jogo em si é difícil, é Mas você tem muito farm Só que esse farm não é algo extremamente complicado Você coloca uma musiquinha ali e vai Então ele tem 10.1% das platinas Em terceiro lugar, nós temos o Dark Souls Remastered Com 9.4% Ele tem a mesma coisa de troféus e conquista que o primeiro Dark Souls Assim, se é a versão Remastered Mas ele é bem mais platinado Talvez porque uma época que a galera tava mais ali Gostando mais dos Souls e quis fazer a platina Eu não sei o porquê Eu acho que é por causa disso Talvez a galera hoje em dia goste mais de platinado Que na época lá do Playstation 3 Que é a outra versão do Dark Souls O do Dark Souls já começa a ficar um pouquinho mais difícil Porque requer que você zere o jogo mais de uma vez Isso porque você precisa obter todas as armas E tem algumas armas bem únicas ali Que você precisa de mais uma jogatina Porque elas usam da mesma alminha do chefe Então você precisa fazer isso Por exemplo, se você derrotar o Smug primeiro Ele vai dropar um tipo de alma E depois se você derrotar o Ornstein primeiro Então você precisa derrotar o Chef duas vezes O Sif você precisa derrotar ele três vezes Por isso que você acaba tendo que fazer três vezes o jogo Pra você conseguir todas as arminhas ali Milagres e etc Que são necessárias Então eu acho que essa aqui é a parte um pouco mais difícil Que dificulta o troféu do Dark Souls Remastered E nós temos aqui na quarta posição Com 6.7% Bloodborne Esse aqui que eu discordei Porque pra mim o Bloodborne depois da The Ring Eu acho que ele tem a platina mais de boa É uma platina que você consegue fazer de primeira Fazendo backup de saves Você faz todos os finais E de primeira você pega Eu basicamente fiz a platina do Bloodborne de primeira Foi minha primeira platina no console da Sony inclusive E eu achei ela tranquila cara Eu acho que ela é um pouco longa Porque você tem que fazer todos os cálices ali Chegar até o fim Pra derrotar a Rainha Ptumeriana e tal Mas no geral pra mim Eu acho ela bem de boa E eu fiquei meio assim Espantado que ela é uma porcentagem bem baixa aí Do meu ponto de vista né Em sequência nós temos o Dark Souls 2 Scholar of the Force Sim E o Dark Souls 2 tem algumas coisas chatas realmente de fazer Tem umas Acho que é um milagre Que você só pega lá no NG mais 3 No Fantasminha Que você pode comprar Tem ali a Hidden Weapon Que você pega na Covenant do Sino Que é muito chatinho de farmar né Tem algumas técnicas Mas você tem que tipo limpar a área toda Pra deixar os bichos não respawnar Nossa Eu acho que é um dos itens mais chatos Que eu farmei Dentro do jogo Souls Muito pior que o tratado lá do Dark Souls 3 Por exemplo É muito chato isso aqui Ele tem umas coisas bem chatinhas Me espanta que ele tá até aqui assim No intermediário ali né E ainda assim Ele tem mais gente pegando esse troféu Do que a versão base do jogo E aqui ainda a gente tem algumas coisas da LC Que tem que pegar É curioso que o Scholar Ele fica tão alto assim Em relação a platina Em sequência Nós temos o Dark Souls 1 Com 6.3% Que basicamente São os mesmos troféus Do Dark Souls Remastered Eu acho que isso aqui É de datas A galera agora Pega mais troféus Talvez Nós temos isso aqui Eu gosto de inserir ele Embora ele não seja um Souls-like Armor Edcore Com 6.2% Embora esse número ainda Seja um pouco fresco Que o jogo acabou de sair né Ele tem algumas coisas Bem dificinhas ali né De pegar Eu ainda não fiz a platina dele Inclusive Mas com certeza A mais difícil É que você tem que pegar Rank S Em todas as missões do jogo Mano Tem umas missões no jogo Que é cabreira Você tem que pegar Rank S É puxado Então é um troféu Bem puxadinho aí No futuro Eu tentarei fazê-lo Mas 6.2% Das pessoas pegaram Em sequência Com aí Apenas 5.4% Nós temos o Dark Souls 3 O Dark Souls 3 Requer que você jogue Algumas vezes o jogo Umas 3 vezes Porque você tem que pegar Uns itens de NG+, Como os anéis Ali Mais 2 Mais 3 E também Você tem alguns farms Um tanto chatos ali Né Das covenants do jogo Como por exemplo Acho que você tem que pegar O tratado Que é bem chatinha Requer tempo Demora a dropar E você fica lá Horas e horas e horas Ouvindo uma musiquinha Até farmar Então ele não tem Um troféu muito ali Né Assim Receptivo Para alguns jogadores Ele fica ali Com 5.4% Em seguida Nós temos Os 3 últimos Com menos troféus Pego pela comunidade Nós temos o Dark Souls 2 A versão base Com 4.1% Os troféus São basicamente os mesmos Você não tem Alguns itens de DLC Ali para pegar E assim Eu acho que esse troféu Ele tem pouca gente Porque Eles lançaram O Skull of the Force Sim E o jogo acabou Tendo muita gente entrando Pelo Skull of the Force Sim Então O Dark Souls 2 A galera não usa Não joga mais ele Né Joga o Skuller Então eu acho que é por isso Que a gente não teve aumentos Aí Na porcentagem Por isso que o Dark Souls 2 Fica ali Para baixo Eu acho que isso pode Talvez ser até Meio que válido Por Dark Souls Ali remastered Né E ali Em penúltimo lugar Nós temos O Demon's Souls remake Com 3.7% E na sequência Nós temos O Demon's Souls O clássico De Playstation 3 Com 3.3% E o Demon's Souls É perfeitamente Plausível Ele está aqui Faz o total sentido Porque ele tem um troféu Insuportável Que é você pegar As pedrinhas de upgrade Né No remake Eles melhoraram Um pouco disso A Bladestone Que era mais difícil Você ainda precisa Pegar no remake Para você trocar ela Por um item Que você vai precisar Só que Você não tem O farm das outras pedras E o drop Pelo que eu senti Foi muito mais tranquilo De Bladestone No remake Cara Eu fiquei sei lá Acho que nem uma hora Direito farmando Veio Pode ter sido minha sorte Talvez Só que no Demon's Souls Clássico Você não tem só essa Você tem a Moonlightstone A Sharpstone Enfim Você tem que colocar Cada das arminhas De tipos diferentes No level máximo Isso requer farm De diversas pedras A Bladestone É a pior Mas você tem outras De tão chata Quanto você ficar farmando E o farm É intenso No Demon's Souls Clássico Até hoje Eu não platinei O Demon's Souls Clássico Eu tenho que tomar Uma vergonha na cara Né Mas o remake meu Tá platinadinho Aqui pelo menos Mas cara Muito puxado Né Sem contar Que você precisa pegar Itens Armas Essas coisas Que você pega Magias De almas De demônios E eles Dão uma Ou dão outra E você precisa Zerar o jogo Mais de uma vez E por aí vai Então o Demon's Souls Ele junta Vários dos piores elementos De você Farmar E de você Ter vários gameplays De todos os Souls E acho que por isso Que ele é o mais difícil E o menos platinado Pela galera Consequentemente E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau Tchau